Você já deve ter ouvido falar num tempo em que a Igreja Católica teria tido três papas, certo? Inclusive, as pessoas debocham do papado, dizendo que a Igreja, em determinado momento, teve três papas. Imagina, a gente não aguenta, muitas vezes, um papa. Os caras têm dois, e daqui a pouco tem três papas ao mesmo tempo. Que baita cisma, né? Mas será que a Igreja Católica já teve três papas? Bom, pra compreender essa história, é necessário diferenciar duas coisas que as pessoas geralmente confundem. O papado de Avignon, que durou de 1309 a 1377, e que chegou ao fim através da intervenção capital de Santa Catarina de Siena. E o cisma do Ocidente, que durou de 1378 a 1417. Nesse vídeo, nós vamos explicar sucintamente estes temas e ajudar você a compreendê-los. Retrocedamos ao ano de 1304, o momento em que morreu o papa Bento XI. Naqueles dias, os estados pontifícios, os estados papais da Itália, cuja capital era Roma, a sede do papado, encontravam-se no caos. Estavam ali mergulhados na confusão entre facções políticas rivais, pela ambição de aventureiros locais, e pela eclosão de novas disputas e ressurreição de disputas antigas. E o próprio colégio dos cardeais, que estava reunido em conclávio para eleger o próximo papa na cidade de Perugia, estava completamente dividido em razão das querelas que, nos anos anteriores, haviam oposto o papa Bonifácio VIII e o rei Felipe IV da França. Naquele momento, havia cardeais tendendo à posição do falecido papa Bonifácio e outros à posição do rei francês. Bom, o conclave acabou por eleger, em 5 de junho de 1305, o arcebispo de Bordeaux, que nem era cardeal naquele momento. Ele foi eleito papa sob o nome de Clemente V. Vejam, ele não estava na Itália, não estava em Perugia, local do conclave, quando foi eleito, mas na França. E antes de partir para Roma, ele pensou que havia problemas urgentes que ele precisava resolver na França. Como garantir, por exemplo, em definitivo, a paz entre a Santa Sé e a coroa francesa. E ele ficou na França. Os romanos o esperavam, mas Clemente V foi protelando a sua decisão de partir para a Itália. Os negócios na França ocupavam muito. E ele decidiu se instalar, temporariamente, num convento dominicano na cidade de Avignon, no sul da França. Isso não tinha nada de definitivo. E nem se tratou, de modo algum, de uma prisão. Tanto que, após resolver as questões que ele julgava mais urgentes, Clemente V pensou, de fato, em retornar para Roma. Só que essa idade eterna estava a ferro e fogo, disputada por clãs e grupos rivais, de modo que pareceu para ele impossível retornar. E Clemente V morreu na França, em 20 de abril de 1314, e foi sob o seu sucessor, o Papa João XXII, que o que era provisório se tornou definitivo. Então, desde João XXII, os papas pensaram em retornar à Roma, mas foram adiando a decisão, enquanto se enraizavam cada vez mais em Avignon. Inclusive, construindo aquele famoso palácio que está de pé até hoje. Bom, a João XXII sucedeu o Papa Bento XII. A este, o Papa Clemente VI. A Clemente VI, Inocêncio VI, e a ele, o Urbano V. E, ao Urbano V, o Papa Gregório XI. Com o papado muito bem assentado naquela importante cidade do sul da França. Então, esse papado de Avignon, o período em que os papas viveram em Avignon, ele se estendeu de 1309 até 1377. A respeito dele, algumas questões se colocam. Em primeiro lugar, eles dizem, por aí, que o rei da França sequestrou o Papa e o levou para a França. Isso aconteceu? Nós acabamos de ver que não. Não foi assim. Em segundo lugar, os papas de Avignon eram reconhecidos como papas por quem? Pela igreja e pela cristandade inteira. Não havia concorrentes. Não havia outros papas. Em terceiro lugar, os papas em Avignon eram fantoches dos reis da França. Apesar de a presença dos papas na França facilitar que os reis franceses tentassem estender sobre eles a sua influência, os papas de Avignon foram, em sua maioria, bastante ciosos da sua posição e lutaram pela independência da igreja. E, em quarto lugar, os papas eram prisioneiros em Avignon? Não. Essa lenda surgiu em razão da imagem que foi construída com o tempo do chamado cativeiro, do novo cativeiro da Babilônia. Nas origens, essa expressão era uma metáfora para essa situação em que um papado, que é sediado em Roma, não poder lá estar. Em razão dos conflitos da Cidade Eterna. As pessoas entendiam que o Papa era prisioneiro de forças obscuras, que não se sabia exatamente quais eram. E vejam bem, apesar de essa situação, o Papa viver fora de Roma, não ser uma situação incomum, porque os papas dos séculos XI e XII viajaram muito, estiveram frequentemente fora de Roma, apesar disso, com o tempo, essa ausência prolongada do papado de Roma pareceu, aos olhos da cristandade, uma espécie de traição. Porque a cidade de São Pedro, ela podia estar mergulhada na anarquia, mas ainda assim, era a sede da igreja. E no ano de 1376, esse sentimento de geral da necessidade do Papa voltar para Roma foi capitaneado por aquela famosa jovem chamada Catarina de Siena, que foi até Avignon conversar com o Papa Gregório XI. E Santa Catarina convidou o Papa a reformar a igreja, a estabelecer a paz entre os cristãos, e disse que, para isso, era necessário colocar fim à sua ausência, a este exílio de Avignon, que estava privando a cristandade da sua autêntica capital, a capital consagrada pelo sangue do apóstolo. E assim, convencido por Santa Catarina de Siena, em 1377, o Papa Gregório XI voltou para Roma, colocando fim ao papado de Avignon. Só que, no ano seguinte ao seu retorno, uma crise de proporções muito maiores do que o papado de Avignon começou. Gregório XI morreu em 27 de março de 1378, e foi eleito para sucedê-lo o Papa Urbano VI. O Urbano VI era um homem austero, um bom jurista, muito bem intencionado, mas que se mostrava um louco furioso. Ele queria reformar a igreja o mais depressa possível, e ele tinha razão, mas ele não tinha boas maneiras. Ele insultava aqueles de quem desconfiava e atuava com notável violência. Tanto que Santa Catarina tentou convencê-lo a, nas palavras dela, moderar os movimentos espontâneos da sua natureza. Ele era um homem muito inflamado, muito iracido. E, certo dia, após insultar um grupo de cardeais franceses, o Papa insultou esse grupo de cardeais, eles, enfurecidos, partiram de Roma, se dirigiram à Anayne, e ali declararam que a eleição de Urbano VI foi nula, dizendo que eles haviam sido coagidos durante o conclave. E, na cidade de Fondi, elegeram um novo Papa, que tomou o nome de Clemente VII. Então, em resumo, o Papa Gregório XI voltou para Roma, no ano seguinte ele morreu, foi eleito um novo Papa, Urbano VI, que ofendeu os cardeais franceses, que se reuniram, declararam que a eleição de Urbano VI fora inválida e elegeram o seu próprio Papa, que tomou o nome de Clemente VII. Essa eleição, a do antipapa Clemente VII, foi absolutamente ilegítima. Então, havia dois Papas? Não. Havia um Papa, Urbano VI, o iracívio, e um antipapa, o que reclamava ser Papa sem ser, Clemente VII. E onde o antipapa se instalou? Bom, depois de tentar, em vão, impor a sua autoridade em Roma e na Itália, ele retornou para onde? Para a Avião. E ele ficou. Então, havia, portanto, um Papa em Roma e um antipapa em Avião. E essa situação se prolongou por 40 anos. Os reinos da cristandade se posicionaram por um ou pelo outro. Reconheceram como Papa, o reclamante de Roma, a Inglaterra, quase todo o Sacro Império Romano Germânico, o Norte da Itália, os Estados Papais, naturalmente, a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, a Hungria e a Polônia. Ao antipapa de Avignon, reconheciam como Papa a França, a Escócia, Aragão, Castela Navarro e o Reino de Nápoles. E Portugal se posicionou, em primeiro lugar, pelo reclamante de Avignon e depois reconheceu o reclamante de Roma como Papa legítimo. Este foi o grande cisma do Ocidente. Nesse período, se sucederam quatro Papas legítimos em Roma. Vejam, não havia dois Papas concomitantes, mas um só, sucessivamente, Urbano VI, Bonifácio IX, Inocêncio VII e Gregório XII. Enquanto em Avignon, houve dois antipapas, o antipapa Clemente VII e o seu sucessor, o antipapa Bento XIII, o famoso Papa Luna, que exerceu o antipapado por quase três décadas. Vejam, a Igreja estava numa situação extremamente frágil no final do século XIV. A cristandade estava dividida, inclusive havia santos de um rado e santos de outro. E por isso surgiu a ideia de convocar um concílio que depusesse os dois reclamantes e elegesse um terceiro reconhecido por todos. E assim, em março de 1409, 24 cardeais, 14, desses 24, 14 partidários do Papa de Roma e 10 do antipapa de Avignon, acompanhados de 300 prelados, reuniram-se em Pisa, na presença dos embaixadores de todas as nações do Ocidente, em concílio. Na verdade, não era um concílio, porque nenhum Papa o convocou. E assim, esse falso concílio declarou depostos os dois rivais e declarou eleito, designou um terceiro, o cardeal de Milão, que tomou o nome de Alexandre V. Mas os outros dois, o de Roma e o de Avignon, aceitaram? Não. Se negaram a abdicar e, de modo que naquele momento, não havia mais dois reclamantes ao papado, havia três. O Papa legítimo, o de Roma, Gregório XII e dois antipapos. O de Avignon, Bento, e o de Pisa, Alexandre. Bom, como isso acabou? Pra todos era evidente que não teria como escolher um dos três. A paz na igreja não permitia isso. Era necessário afastar os três e eleger um novo. Bom, o Papa de Pisa, o antipapa Alexandre V, foi sucedido pelo antipapa João XXIII, que acabou por abrir mão das suas reivindicações em 1415. E faltavam os outros dois, o Papa Gregório XII e o antipapa de Avignon. O Papa legítimo, Papa Gregório XII, cansado daquela situação, concordou em abdicar. Ele fez isso em 4 de julho de 1415. Enquanto o antipapa de Avignon não aceitou. Apesar de dia após dia perder todos os seus apoios, ele não aceitou. Foi, inclusive, necessário proclamar a sua deposição em 1417. A essa altura, os três adversários haviam sido afastados e a igreja pôde, em paz, elegeram o Papa em Conteste, que colocou o fim ao cisma, que foi o Papa Martinho V, eleito em 11 de novembro de 1417. Este foi o cisma do Ocidente, bem diferente, como vocês puderam ver, do Papado de Avignon. O Papado de Avignon veio antes e o cisma do Ocidente depois. E aquela pergunta inicial, né, houve um determinado momento em que tinham dois ou até três papas? Não. Havia um Papa e um ou dois antipapas. Isso não foi, na verdade, a única vez na história. Ao longo dos tempos, desde o século III, houve dezenas de antipapas. Na verdade, não é de se estranhar, né, porque o próprio Cristo disse que viriam muitos dizendo que eram ele. Ora, se muitos viriam dizendo ser Cristo, não viriam também muitos dizendo-se o seu vigário? Como o próprio Cristo disse, né, o servo não é maior do que o mestre. Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar na história da igreja, toda quarta-feira, aqui no canal, nós temos, às 20 horas, uma aula sobre história da igreja. Então, ative as notificações pra não perder. Caso não esteja inscrito no canal, por favor, se inscreva. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, comentar e compartilhar com aqueles que possam gostar desse conteúdo. Até o próximo vídeo.